Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, primeiramente cumprimentar o vereador Rafael pela iniciativa e eu tenho convicção, vereador Rafael, que a gente faz aqui uma grande justiça a uma grande pessoa de Caxias do Sul e que agora a gente reconhece como cidadão caxiense. Eu tive a alegria e a satisfação, juntamente com o vereador Renato, de ser secretário do Prefeito Alceu, fui secretário de Governo e naquele momento a equipe da Secretaria de Governo nos levou a uma demanda de que a gente criasse o Diário Oficial Eletrônico do município que ainda não existia. E aí nós levamos para o Prefeito Alceu e em questão de 30 dias nós tínhamos o Diário Oficial Eletrônico funcionando no município de Caxias do Sul. Então são mudanças que muitas vezes parecem pequenas, óbvias, mas que precisam do ato para ela acontecer. E o Prefeito Alceu, sem dúvida nenhuma, teve um governo de muita agilidade, de muito respeito e eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelo Alceu porque todas as reuniões que nós participávamos, todos os momentos de debate sobre Caxias do Sul e sobre o governo, o Prefeito Alceu sempre foi muito franco e muito direto naquilo que ele pensava e naquilo que ele exigia. Então fica aqui o meu reconhecimento a esse grande homem público e uma pessoa que eu tenho como amigo porque aprendi muito também com o Prefeito Alceu Barbosa Velho. Obviamente, vereador Rafael, eu votarei favorável porque a gente faz aqui justiça a tudo aquilo que o Alceu já fez por Caxias. Obrigado, vereador Alberto Menegucci.